Já na próxima semana, será feita uma reunião entre os sindicatos e a Prefeitura de Goiânia, a pedido do sindicato, inclusive, que eu faço parte, mas todos os sindicatos irão participar, o Sindicato de Goiânia, em relação à data base, as duas data bases que estão vencidas, atrasadas, e que a Prefeitura já demonstra a intenção de fazer esse pagamento. E, obviamente, nós ainda temos outros planos de carreira que precisam ser corrigidos de outras categorias. Ficamos felizes pelos auditores já serem contemplados por esse projeto.